Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do Repórter NBR. O governo vai divulgar no próximo dia 15 o calendário de saque do PIS-PASEP. Terão direito homens a partir de 65 anos e mulheres a partir dos 62 anos. Segundo o Ministério do Planejamento, a prioridade será para quem tem mais idade. O pagamento começa em outubro. Pelos cálculos do governo, a liberação deve injetar cerca de 16 bilhões de reais na economia. Em todo o mundo, o tabagismo está entre as principais causas de morte evitável, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir o número de fumantes em 35% e o número de fumantes passivos em 42%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Parar de fumar não é fácil. Nos primeiros seis meses é difícil, né? O vício sempre puxa a gente. Você tem que querer e tem que esforçar e é difícil e a pessoa pode ter recaída e tem horas que você vai ter vontade. Esta ação, na rodoviária de Brasília, um dos locais mais movimentados da cidade, é para conscientizar a população sobre os males causados pelo cigarro. O tabaco hoje já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como a maior causa de morte evitável no mundo. A doença mais importante causada pelo cigarro é o infarto agudo do miocárdio, é o acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. No Dia Nacional de Combate ao Fumo, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgaram dados sobre avanços no combate ao fumo no país. Nos últimos dez anos, o número de fumantes no Brasil caiu 35%, passou de 15,7% em 2006 para 10,2% em 2016. Já o número de fumantes passivos caiu de 42,5% em oito anos. A proporção de pessoas que não fumam, mas mesmo assim são expostas à fumaça do cigarro, caiu de 12,7% em 2009 para 7,3% em 2016. Mesmo com políticas públicas de combate ao fumo, reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil ainda registra 428 mortes por dia causadas pelo tabagismo. Um hábito que custa ao país 60 bilhões por ano em despesas médicas. Estamos tentando avançar nessa direção para nós, do Ministério da Saúde. Quanto mais ações concretas nós fizermos para redução do consumo do cigarro, mais nós economizaremos de gastos em saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, suspendeu lotes de paracetamol e amoxicilina irregulares. As análises técnicas identificaram problemas na qualidade e no modo como os medicamentos foram fabricados. A medida vale somente para os produtos e laboratórios citados na decisão. Para conhecer os lotes irregulares, visite a página da Anvisa na internet. Os consumidores afetados devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, das empresas responsáveis para serem ressarcidos. O Rio de Janeiro ganhou uma nova arma no combate a dengue, zika e chikungunha. E essa arma é o próprio mosquito. Pesquisadores da Fiocruz querem trocar os Aedes transmissores das doenças por mosquitos inofensivos. A fundação já fez testes em pequenas regiões da cidade. E os cientistas descobriram que esse novo mosquito sobrevive no clima do Brasil. A iniciativa é parte de um projeto mundial sem fins lucrativos e é replicada em nove países. A Fiocruz acaba de liberar uma grande quantidade de mosquitos Aedes aegypti em 10 bairros do Rio de Janeiro, na região da Ilha do Governador. Mas estes não são mosquitos comuns. Eles foram inoculados com uma bactéria, a volbáquia. Este cientista explica que os descendentes das fêmeas inoculadas também nascerão com a bactéria, o que torna a técnica natural e sustentável. A volbáquia está hoje em cerca de 40 localidades do mundo. Em todas elas, não são 40 países, em todas elas, verificamos que não houve transmissão local de dengue acontecendo, aquelas epidemias com casos acontecendo, epidemia local. Para aumentar a produção de mosquitos, a Fiocruz criou um grande laboratório. Atualmente, são produzidos 600 mil ovos por semana e a expectativa é que a produção alcance um pico de 3 milhões de ovos. Além da liberação do ambiente, a produção será usada para a manutenção da colônia e para desenvolver pesquisas. Este agente comunitário de saúde conta que muita gente estranha que soltar mosquitos possa ajudar a combater doenças. E ele acredita que, assim como a tecnologia, informação é uma arma fundamental contra a dengue, a zika e a chikungunha. A gente explica que esse mosquito não contamina, muito pelo contrário, ele imuniza o outro. Mas sempre alertando que é muito importante continuar com o trabalho que era feito antes. Aquela água no pote, aquele lixo que está, aquele mato, pneu, tudo isso tem que ter continuidade. Porque senão o projeto não funciona. O projeto Eliminar a Dengue Desafio Brasil será completamente implementado no Rio de Janeiro até final de 2018. A expectativa é de que mais de 2.500 moradores sejam beneficiados por viverem em áreas onde o risco de contrair as doenças transmitidas pelo mosquito é reduzido. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a medida provisória que define juros mais altos para contratos do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES. Os deputados rejeitaram emendas que poderiam alterar texto. A MP segue agora para o Senado e caso seja aprovada a taxa de longo prazo, TLC, TLP, desculpa, passa a valer a partir de janeiro de 2018. De acordo com o governo federal, o objetivo da mudança é aproximar a alíquota daquelas que são praticadas pelo mercado. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a gente na NBR, a TV do governo federal.